Eita Muito trabalho galerinha, hoje só fiz acabamento Vamos ali, rapidinho, vou pausar aqui Olha só quem me ligou dizendo que está me esperando ali E eu estou longe de casa, 40 quilômetros Olha só quem me ligou e falou que está perto de mim Vem aqui comigo, eu vou lá, vou ver quem é Vem comigo galera Vem comigo, eu vou pausar aqui um pouquinho Vamos lá ver Olha ela lá Olha ela vendendo mousse lá Essa é guerreira Oi Rafa 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 Fael Bora Corre Olha só quem encontrei Ai E aí E aí E aí E aí Obrigado.